E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Não está no espaço, te desbanca, arroca tua camiseta de quebrada. Tá tranquilo meu parceiro, que o bagulho é muito louco, vou fazendo a rima e agora eu sei, eu ainda me hypei, eu ainda me estourei, e já vi comédia na minha cara falando do que eu ganhei. Chega, sem maldade já, tá ligado que eu vou ter que explicar, aproveita que hoje cê foi enxalado, tenta vir de frente, comprado, e tenta sua primeira conquista. Ai, na moral, eu não falei no que cê ganhou, por isso nessa batalha cê se fodeu, esquece não, ninguém vai falar no que cê ganhou, depois de que eu te amassar, geral vai se falar no que cê perdeu. Quando eu faço hip hop por aqui meu mano, olha que você não foi competente, pode vir bater de frente, mas mano, desse jeito mano, eu te garanto que cê vai perder pra sempre. Tá ligado que eu te bato porque eu sou CC, isso aconteceu, e eu vou fazendo aqui de R.A.P., por enquanto eles falam que eu ganhei, vão falar que nós perdeu, mas eles são muito importantes com você. São, insignificantes que nem as fazem que cê fica falando, chão, pode vir na minha, mas se cê é moscar eu sigo capotando. É sério, cê tá aí capotando porque eu te atropeleiro, mano, eu te mostro a rima da UZUM, cê falou que ninguém é importante, mesmo não sendo importante. Quando eu faço hip hop por aqui meu mano, mostro pra você, eu tô de jangada, não quer que minha rima é afundada, afinal de contas eu vejo o olho no brilho da minha quebrada. Cê tentou me corrigir quando eu falei que você era insignificante, mas cê sabe que eu vou além. Tá ligado que o bagulho é louco, quando eu falei isso eu não tirei, foi o mérito de ninguém. Tá suave, eu sei que todo mundo é importante, e que todo mundo é um ser humano também. Mas aí, pra mim que eu vou ficar escutando bacharia e platifarias, é por vir toda a esquina bem. É, toda esquina tem por isso que eu bato hip hop, mano, por aqui que eu dou o show. Afinal de contas, em toda esquina vai rolar um zébobinho, mas não é em toda esquina que cê encontra meu flow. Bota, bato, hip hop, por aqui meu mano, olha na moral, seu suor tá com calor. Olha na qualquer esquina que se encontra o meu flow, mas vendo o baratinho que o Spike cabelou. Cê é verdade, tá ligado que eu vou te bater ou ir agora, meu parceiro, você nunca que existe. Claro que em qualquer esquina eu nunca vou encontrar o seu flow, porque na rua o seu flow não existe. E agora eu vou contar pra você, tá ligado que o plano vence seu terror. Claro que eu não encontro o flow do Spike na rua, só encontro a história de pescador. Entendeu, tá tranquilo, tá ligado que eu vou fazendo o dia improvisado e vou fazendo acontecer. Todo mundo já sabe o que que vai rolar, que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer. As ideias em vídeo eu vou mostrando pra você, também conheço sua trajetória na favela. Foi uma honra de ver chegando na final e também vai ser uma honra não deixar de passar dela. Não deixar de passar dela, até porque eu tô provando qual é a minha caminhada. Como você não vai deixar o passar da final, a final já é a final, eu tô na linha de chegada. Você não entendeu, porque você não representou a improvisada. Salve pra você e um salve pra sua quebrada, é por isso que a sua mente tá muito precipitada. Tá tranquilo meu parceiro, mas se você acha que você já ganhou, você tá me no mínimo com o rei na sua barriga. Realmente você tá na linha de chegada, mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida. Isso é bom só pra você, tá ligado meu parceiro, é o que você é vacilão. Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução, na sua pista eu sou um caminhão na contramão. Você era um caminhão na contramão, mas na hora meu irmão já perdi o interesse. Porque na rima eu virei um receptáculo e já pulei obstáculos maiores do que esse. Mas você não sabe bem que eu tô ganhando isso em frase de efeito. Eu tô na pista, não desmereço a conquista, porque eu sou medalhista. Hoje o ouro tá no meu peito. Você falou, parceiro, mas você tá ligado o que você falou, que você superou obstáculos maior do que esse. Mas como o seu suporte, você vem na cara da zona norte e fala que você perdeu o interesse. Vai perder pra mim, porque você foi arrogante. E a sua rima é de principiante. Você perde o interesse e vai perder pro plato. Hoje o desinteressado perde pro interessante. Ele quer falar que ele não é importante. Ele quer falar que ele é desinteressante. Só que essa rima pra mim só fala besteira. Você não é verdadeiro, eu limpo o cuticetante. Aí você fala que eu falei que eu perdi o interesse. Agora eu abro essa conversa. Você prefira que eu chegue aqui e é falso. Eu vou falar na verdade aquilo que não me interessa. Demorou, mas se você passa o desinteressante, Eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa. Pra você eu não gasto o desinteressante. Eu limpo com água que tu é um inseto no meu para-brisa. E eu não faço dentro da cidade pra minha casa. Meu parceiro, que eu faço acontecer. Só vou jogar água que você é um inseto no meu para-brisa. E a duzentos o vento leva você. O vento leva eu. Então tá bom, então tá bom. Ele falou que o vento me leva, mas eu abro essa conversa. Meu mano, você perdeu. Você não sabe o que aconteceu. Você se fudeu. A vida tá até pilotando, mas o piloto sou eu. Aí, você falou que o vento me leva. Aí humildemente pra você tá complicado. Porque tem um adversário grande na sua frente. O vento teve que levar. Porque não teve capaz prato, porra. E agora eu tô... Palma, família! Palma, família! Que vida! 3, 2, 1... Você que prova de novo que eu faço pro Stalin em qualquer lugar do sequela. Fala no santa pra ver se você também não morre e vai perder na capela. Vem pra fazer de violão. Vamos, cê sabe, cê tá no meus pés. Você não vai no YouTube, não viu o telhado com esse diabés? Não, porque eu prefiro escutar mais rap. Fica tranquilo, cuzão. Volta lá pra internet. Seus fãs adolescentes que curtem. Foda-se, néc. Quero saber de mais nada porque ela já segue. Se acha que é bom, tá bom pra nós. Quando que na sua vida, cê escutam um boom-bap. Quando da minha vida escuta, é boom-bap, meu mano. Agora a cara se liga. Sabe quando foi escuta, é boom-bap. Quando o mano transformou minha vida. Pronto, mano. Pronto, mano. Pronto, mano. Sabe que agora eu tô puro. Cala tua boca, os adolescentes em breve vai ser um cú-cú. É. Mas se você continuar assim, destruindo eles, acha que uma mulher tem gíndra. No final das contas, você vai ver qual vai ser. O Brasil vai tá fudido e tá pagando o bó pra gringa. Opa, 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 opa. Aê. E outra fita. Cê achando que é pac, era o bradão. Mano, o brau, só esforço, a vida no refrão. E hoje ela acabou, mas só que foi grab. Não foi pro pegue, desatou o magrão. Ei, mano, agora você fica nisso. É só os gringos que pagam a marca. O brasileiro vai morrer fudido. Pó. Cala tua boca, aliado Porque Padalu e Vitor também é de favelado Com certeza também é de favelado, mano, pode usar sua marca Eu também uso, mas só que eu prefiro aceitar de batalha e a vira chussada Não tá errado, você tá todo elegante Só que fala pra mim, pai, tem as roupas e o drip pro céu bastante Mano, cê sabe agora que cê tá fudido Só a roupa e o brilho, o dinheiro no voto, um preto piso certinho Se tá fazendo, tem mais ver, mano, agora percebe que você sei qual O civete do meu bairro trabalha aqui no meu show, salvei minha favela Parabéns por cê, vou te dar uma medalha, cê guarda ela bem lá no cantinho Por enquanto aqui cê tá banhando, eu espanco a moda e espanco o MC arrumadinho Aê, fica tranquilo, pega o seu kit, manda ele de volta, lá para a barfete Fala que tá caro, que não adiantou, isso não ganhou alguma batalha de rap Por favor Paro no brilho da praia Quando entendo essa parada, eu canto a anima Eu passo sempre rima improvisada, parece que eles não curtem rima Qual foi, magrão? Eu sou um cara, um darilho Ganhei o primeiro round sem fazer um trocadilho Aê, qual que é o que eu tenho que fazer? Qual que é isso, não é R.A.P Você sabe, mano, tá de brincadeira Pra mim ser aclamado e gostarem das minhas rimas, eu tenho que começar minha carreira Toda vez você tá ligado, meu mano, que eu faço bem, faço meu papel Como ganhou o primeiro round, agora eu entendo o Nel Eu tenho que ter meu papel, em cima dessa batida Mas meu papo, mano, nem é pra você, esse papo aqui é pra torcida Se tá ligado, meu mano, eu vou ter certeza que eu faço bem, mas na hora eu não se desempenha Aí depois vocês não entendem porque alguns mano não botam pra aldeia Mano, nem preciso desse grito Chego mostrando que cê é esquisito Vou agora arrancar o seu globo Porque primeiro cê falou que é mito Mito no Brasil nunca foi da hora E a mansão não falei sobre a romba Vale sobre tudo isso aqui Vim tomar seu império, tem de Roma Deixa no meu papo, fica de boa Eu não sei se eles já não pude Vim fazer a vida e me virar O bagulho não é só o YouTube Só que pegou a visão, meu parceiro Agora eu vim pra arrancar o seu globo Porque cê falou sobre sua carreira Depois que eu matar, cê começa de novo Eu não devendo escutar se eles não entendem Dizendo que reclama comigo Liga, não fala que eu te escuto Que se fala, nós te atende O cara, a hora legal, esse é seu empenho Junta com o Néo e vai lá e se pergunta Como perder pro magão de 2 a 0 Não me lembra de novo, não entendo Só quero mais tempo no peito Eu já falo aqui, eu escrevo 100% na mancha cabeça Não quero chegar aqui nem nessa casa Só que eu colo mandando minha rima Se não tem rima, faz a boa e passa Vem pra cima que cê sabe que rima Já dispara pra sua cara Porque não tem como você ir atacando Falando as paradas que eu acho que é errada Então vem daquele jeito Que eu sei que cê troca com vários sujeitos Que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Falou que eu ataco, falou que eu ataco Mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda Eu não me joga de jovem Por isso que se repassa Já mais de jovem que eu sou jovem Será que te ataque eu não passei mais uma marcha O, 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 o Sei que cê é jovem, só tive 39 Mas mano minha triflita é bem mais ainda Enquanto nós ta aqui em cima Mandando minhas rimas Quem domina é os 30 Tá ligado que nós mesmo é mandando Fé supor que é como mandamento E quando eu rima cê fica em choque E pergunta mano Fala 300 Fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou o próprio superchote Tô voando na entapa do bueiro Acho que é bom, não foi o teu parceiro que falou de bloco e que matava inocente Falou que quem domina é os trinta, quem vai dominar é as trinta do meu pente Ele é fraco, mas eu já tô ligado, não chega tranquilo e calmo Zoando você porque é desnecessário, por isso cê vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando, me alaca Meu parceiro, o pente tá comigo, sua cima cê não tira ela da tia Então pega o pente gato, vê se faz a rima louca Magrão tá de pente gato, tá fudido que hoje é soba Oh, 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 oh Tá bravo, mentira, só que tão bravo, mano, só que cê tá fudido Cê falou do bagland tá com anoga, então nem um raje com ele Agentei o ralo do parceiro, ele ainda não acabou, você tá muito do arrogante Cê tem que entender que cê é jovem, quando cê chegou, ela já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era ponte, essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria e essa sereia eu pesquei Mas se contra mim, você já vai se fuder A do peixe tu escutou, vai escutar até responder Calma mano, que contra mim, cê tá corrompido Hoje não vai ser real, só bota cor de rosa Porque quando chega na minha frente, tá fudido Tudo bem, eu vou começar, por fim eu perdi o empopar Vou fazer acontecer, já perdi o empopar Eu já perdi batalha, eu já perdi tempo Mas não perco pra você, sabe como é que vou fazer acontecer? Na rima parceiro eu vou além, ai meu Deus Pede pra ele tirar o faro limpa, pede pra ele vir rima também Pede pra ele vir rima também E parceiro, que agora tudo afagando é de doente Tem algum cara atacando minha dúvida, esquecendo o oponente que tá aqui na tua frente Contra mim, você quer falar de perder, mas tu é honrado Quando você chega aí e fala de perder, a batalha eu nunca perdo porque ganho aprendizado Pede pra mim, meu parceiro, que eu faço a rima que é sem caô A batalha cê não perde porque tem aprendizado Cê vem o seu mau aluno, eu vim pra seu bom professor Eu vou contar pra você que agora você vai aprendendo no momento que eu tô fazendo a minha rima Não tô vendo o oponente que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima Cê tá vendo só que eu vou brincar, todo dia eu chego aqui fazendo o verso sempre na improvisada Por isso que agora eu vou pensando em ti, tu sabe que parceiro na minha frente cê não é nada Por isso que você voa tipo uma alma penada Você fala tanto que aprende e não esquece que quem muito fala não faz nada E eu também não falo muito até agora Eu sei que quem fala muito nunca vai sair nada Foi ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada, mas é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prado não é nada Na frente eu sou nada, na sua mente que eu falo tudo Calma, na sua frente cê tá no fundo Calma, na sua frente continua Pronta, meu parceiro você não é nada Quer falar de mente e eu já tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz a rima falha, por isso eu vi na refém Você pode ir até me matar nessa batalha Não esquece que eu voto mais forte, seu maior que vai Tá bom, só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Cê tá ligado eu vou matar e eu vou ter que me cimeirar com autoestima Ele meio falando que ele tá na minha mente Sem maldade toma cuidado que eu sou da rua A mente do prado é o campo minado Pisa no canto errado que tu volta sem a sua Você quer falar de mente agora mano Por isso que você mente na minha frente na sessão Na verdade você pode tirar minha mente Maloqueiro de verdade rima como coração Você quer falar de namba agora no fim Então tô pensando em cada quadro da tua mente Quero ver bomba suficiente pra me explodir Calma, 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 calma Tchau